Olá, meus queridos alunos! Satisfação em tê-los aqui mais uma vez na nossa aula maravilhosa de oratória. Eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação oratória e também em educação corporativa. E hoje vamos dar continuidade na unidade 4 que fala sobre os processos de comunicação, parte 3. Venha comigo para a gente continuar entendendo quem são esses elementos da comunicação. E vamos falar agora de quem? Do código, meus queridos. O código é muito importante que eu entenda, porque o código é a linguagem que a mensagem é transmitida. Nesse caso, eu estou falando com vocês na língua portuguesa. Então, eu estou falando o idioma português e não estou utilizando palavras técnicas, porque dentro da língua portuguesa nós ainda podemos utilizar uma linguagem técnica, uma linguagem culta ou até mesmo informal. Neste caso, estou utilizando o vocabulário simples com vocês. E é muito importante aqui, de acordo com o nosso slide, pode acompanhar aqui comigo, o código é a linguagem que será utilizada na mensagem. E quando eu tenho uma ideia de qual será o meu público, ou melhor, quem será um público misto, se será um público feminino, um público masculino, um público infantil, um público mais maduro, é muito importante que eu entenda que linguagem que eu vou utilizar neste momento do meu atendimento. Tá bom, meus queridos? Conseguiram entender? Vamos continuar, então, aqui falando sobre o contexto, porque a linguagem tem tudo a ver com o contexto. Corrigindo, todos os elementos têm a ver com o contexto, o que é muito importante nós entendermos isso. São elementos com definições diferentes, porém eles estão interrelacionados. Então, um está dentro do outro e um precisa do outro para que tenhamos sucesso durante a nossa comunicação. E o contexto é a situação em que ocorre a minha comunicação. Lembrando que é o cenário que eu estou vivendo aqui. Qual é o cenário que nós estamos vivendo neste momento? É o cenário de sala de aula. Tudo bem, vocês podem estar aí no escritório, no trabalho de vocês, ou até mesmo em casa, mas neste momento o nosso cenário está sendo a sala de aula. Já viram aquelas pessoas que quando elas chegam, você está conversando e do nada chega aquela pessoa que atropela a conversa e acaba falando o que não deveria falar, ou às vezes acaba falando uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. É aquele famoso ditado, pegou o ônibus lotado e ainda quer sentar na janela. Não é mesmo, pessoal? Então, essa pessoa que entra, atropela, primeiro que não é uma atitude educada. Então, é muito importante a gente entender que quando nós entramos no contexto de uma conversa, a conversa já está ocorrendo, ou quando ela começou e nós não temos o que contribuir dentro da nossa verbalização, só observe. Pratique a escutatória, que é aquele momento de você parar e prestar atenção no que está acontecendo para depois você verbalizar. E o contexto, ele aplica muito esse tipo de atitude, de você observar, para no momento que abrir a boca para falar, praticar a sua comunicação, falar o assunto, a mensagem certa. Conseguiram entender? Voltando aqui no código, aqui neste momento, como eu falei para vocês, é a língua portuguesa que eu estou utilizando, linguagem simples, trazendo aí o exemplo da nossa aula. No contexto, o contexto aqui, o cenário da nossa aula, a sala de aula. Combinado? Entenderam? Vamos continuar aqui. E aí nós teremos quem, quem, quem? O receptor, que é a pessoa que recebe a nossa mensagem, que vai escutar ou ouvir. Aí nós já vamos entender se a pessoa simplesmente vai escutar ou simplesmente irá ouvir. Vamos aprender um pouquinho mais para frente também. Vamos lá, um spoiler, um spoiler. Vamos lá. Lembra que ouvir é o ato fisiológico de simplesmente entender que tem um som lá fora. Eu não, eu sei que é um passarinho falando, mas eu não sou bióloga, então eu não tenho como identificar se é fêmea, se é macho, qual é a espécie e o que tipo de, e que tipo de pássaro é. Mas eu entendo que é um passarinho que está cantando lá fora. Quando eu escuto, eu presto atenção aí na minha, naquele som. Eu consigo interpretar, eu consigo entender que é o momento de conversa daquele passarinho. Talvez eu não fale passarines, mas existem profissionais da área da biologia que estudam especificamente determinadas espécies de pássaros. Então, eles entendem quando é o momento do acasalamento, quando é o momento de imigração, quando é o momento de cada coisa, de cada fator na vida daquele pássaro. Então, é muito importante que a gente compreenda o que é ouvir e o que é escutar. Tá bem? Conseguiram entender? Ótimo. Vamos lá. Receptor, então, é quem recebe. E é nesse momento que a gente entende quem é o meu público. Quais são as pessoas que estão ali me escutando, prestando atenção naquilo que eu estou dizendo. Então, é muito importante para que eu fale a língua que está mais próxima delas. Prof, mas como que eu vou saber quando o público é misto? Então, fale de forma clara. Utilize bastante auxílios visuais e pratique bastante a questão do deslocamento, do seu deslocamento no palco. Ah, prof, mas eu só vou gravar um vídeo. Então, é muito importante que você tenha esse momento de vir à frente, de afastar, de você criar aí uma interação mais abrangente além da sua comunicação. E mais para frente, nós vamos aprofundar essa questão de postura, de linguagem corporal para vocês entenderem. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando. E aí, nós temos o feedback. E o feedback é o quê? O quê? É o retorno da mensagem. É o momento que eu compreendi que o meu interlocutor compreendeu, entendeu perfeitamente o meu objetivo, o meu assunto, a mensagem que eu estou passando. E o feedback é muito importante porque é nesse momento que eu vejo como foi a minha comunicação e que eu pratico também o auto-feedback. Ok, meus queridos? Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. no próximo vídeo vamos dar continuidade a este assunto, só que em um outro tópico. Tá bem, meus queridos? E como não poderia ser diferente, vamos emanar uma palavra de prosperidade? Então, vamos! Um, dois, três e... Sucesso! Muito obrigada, meus queridos, e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.